Todo fã inscrito da Chafurdaria tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja. Acesse o primeiro link da descrição e saiba como. Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai. E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Já quero avisar desde o início que esse vídeo vai ser uma merda. Se você leu o título do vídeo, é trocadilha bacana. Já começa com o nível lá em cima, hein? Não, mas vamos falar sério agora que o assunto é muito sério, muito sério. Não tem nada mais desesperador, nada mais angustiante que tire o meu sono, o meu sossego de viver do que cagar fora de casa. Eu só posso sofrer de alguma coisa. Eu acho que eu sofro sabe o que é de cu teimoso. Cu teimoso, imagina, você vai no médico, o médico vai e fala isso pra tu. Você que não sabe o cu, ele é feito de duas pregas, a prega mãe, a prega filha. A prega mãe é ela que faz aquele peido, o mais forte, o grandão, que é o que rasa cueca. O menorzinho, o gasoso, é a filha. Não, então tem essa divisão no cu. E o cu, ele entra em as duas pregas. A prega mãe com a filha, ela entra em conflito. A filha fala pra mãe, mas mãe, não quero cagar não. A mãe diz que não, vamos cagar, você tem que cagar. Não, mãe, não quero cagar não. E entra no conflito, as duas pregas, fazendo com que o cu feche. Então o cu, ele entra nesse processo de fechamento, fazendo com que a prega mãe, ela entre em um processo de murchar. Ela fica assim, ó, encolhidinha. Então esse nada mais é do que o distúrbio do cu teimoso, que é conhecido como curutus, topo, bosta-latapos, o nome científico. E fazendo com que o seu cu não cague. Imagina a situação. Tá na casa do teu amigo, ah, beleza. É convidado pra comer, come. Mas o cara que ele é, que ele é, educado. Mas educado não, vamos dizer assim, o cara que é porra louca. Ele não come petisco, ele não come, ah, vou beliscar. Não, ele mata a fome. Ele coloca comida até onde ele não aguenta mais. Mas de alguma forma, aquela comida vai ter que sair. Só que no seu cálculo, ela tem que sair onde? Na sua casa, no seu banheiro, limpinho, bonitinho. Você e o seu banheiro, tudo bonitinho. Mas não, amigo. O cu, meu amigo, é bicho solto. O cu é o músculo do corpo que mais te trai. Eu diria mais, o cu é a coisa do planeta que mais te trai. Ah, homem trai muito. Não, o cu trai mais. E o cu é bicho ruim. Porque ele sabe, ah, isso é o cu falando. Não, ah, como é que faz voz de cu, mano? Voz de cu, peraí. Ah, ah, Caio não tá em casa não. Vou cagar? Não, Caio tá na casa do amigo. Vou cagar? Vou muito. O cu é assim, meu amigo. O cu deve ter um Google Maps. Só pode ser. Porque ele sabe do local que ele tá, que ele não caga em casa. Ele caga na casa dos outros. Ele quer cagar na casa dos outros. E o interessante é que o cu dá um aviso. Ele não é ruim completamente, não. Ele ainda dá um aviso. Que é o primeiro peito. Tipo, presta atenção, cara. Vai-se embora, porque senão vai vir com o ramaió aqui. Vai-te embora. O cara, teimoso, não vai. Porque não, não é nada, não. Deve ser alarme falsa. É um pedinho, uma bufa. Vou esperar. Aí lá vai o cu de novo. Mais forte. Não, vai esperar, porque deve ser alarme falsa, amiga. Alarme falsa nunca dá duas vezes. Deu um pedinho, meu amigo? Fudeu. Você perdeu a segunda vez. Corra pro banheiro, porque a bosta vai descer. E o interessante é o quê? É que não importa o que você fale ou o que você faça antes de entrar no banheiro. Todo mundo sabe que você vai cagar. Eu, Augusto, eu vou aqui no banheiro. Rapidão. Pode ir. Fica à vontade. É só pegar aqui. Aqui, né? À direita. Você olha pra pessoa e pensa que aquilo colou. Beleza. Fica à vontade. Rapidão. Aí você pensa que a pessoa tá imaginando isso. Ah, ele vai dar só uma mijadinha. Mas não. Olha o que a pessoa tá imaginando. O banheiro? Lavar, né? Pode ir. Cagando. Enfim, voltando pra situação. Comeu, né? Já avisou pra um amigo aqui que vai no banheiro. Ele não acreditou. Vai entrar no banheiro. É muito interessante a mudança de velocidade de fora do banheiro a partir do momento que fecha e você entra. Quando você tá fora do banheiro e tem gente olhando que você não pode demonstrar nem o rosto, nem o pelo do corpo que você vai cagar. Ou seja, você vai de boa. Aqui, né? Olha só o ombro aqui. Na mais perfeita sincronia de passos do planeta. Você é orgulhoso. Você não quer der uma chapadinha e você vai cagar. Não, mas por dentro tá morrendo porque a cagada quer saído. Você entra 10 quilômetros por hora. Bom demais lavar o ônibus, né? Porque é higiene, pessoal. Tá bom. Fica bem limpinho, assim. Então, cheirou. Rapidão, só lavar. Viu? Vem. Tranquilo. Quando a porta fecha e não tem ninguém olhando, aí essa velocidade pode variar de 80 a 110 quilômetros por hora. É muito linda a diferença de velocidade. Quando você fecha a porta, você sabe que não tem mais ninguém olhando e você vai cagar. Mas calma aí. Ninguém caga antes de fazer a famosa vistoria. Embora que a vontade seja grande, às vezes não dá tempo. Às vezes, né? Já vem escorrendo aqui aquela gotinha pela perna. Mas aí você limpa, dá na bit e tal. Aí vai fazer a vistoria. Você não pode cagar antes de fazer o faze-case. Fazer-case... Todo mundo sabe o que é o faze-case, né? Faze-case. Processo de análise de segurança da cagada segura. Ou seja, em hipótese alguma, você caga antes de fazer toda a análise do perímetro, da circunferência, pra ver se tá tudo ok, se não tem gente olhando o portilho, você olha se tem papel. Você não caga sem antes de fazer essa análise, não tem nem condições. E outra coisa, meu amigo, pra você tudo é novo. É um mundo que você ainda não viu, é aquele banheiro. No seu banheiro, você já é craque, você já sabe tudo. Você sabe quantos passos você vai dar que a cagada vai descer certinha na privada. Na casa dos outros, não. Na casa dos outros, o seu medo é que a merda desça no meio do caminho. Então, pra você, aquilo é um mundo novo. Então, é complicado. Nesse momento, me bate uma emoção, né? Porque quem já sofreu, sabe do que eu tô falando. Você não sabe, mas em vários momentos desse vídeo, eu pausei o vídeo porque eu tive que tomar... Tô emocionado, né? E não importa, meu amigo. Você que tá lá dentro do banheiro, nessa angústia suprema, não sabe o que tá acontecendo lá fora. Mas quem tá lá fora, sabe o que tá acontecendo lá dentro. Pega o papel. Colocou a música, colocou a música. Vai, vai disfarçar. Eu faço isso. Como se já não bastasse a angústia de cagar fora de casa, tem uma coisa que eu não entendo no cocô. Milho? Eu não comi milho? Por que tem um milho na porra do meu cocô? Se eu não comi milho, eu não sonho de comer milho. Se eu cagasse o quê? Uma chave, eu não ia me impressionar. Mas milho? Bom, cara, o milho, na verdade, ele é a válvula de escape dos vegetais do corpo humano. E o seu cu, ele tem que produzir algo que seja tradicional em alguma época do ano. Ou seja, no Natal, no Carnaval, tem cu que escolhe o quê? O São João, que na verdade é o milho. E daí varia. Tem gente na Pásco que caga, né? Um garoto de 450 gramas. Agora, se você não queira pegar o distúrbio do Carnaval, porque tem gente que caga o Léo Santana. Imagina que cagar o Léo Santana no Carnaval é complicado, né? Tem gente que caga um trio. Então você, o seu cu, ele escolheu o quê? O São João. Ele caga o milho, o Mungunzá. Então, esse nada mais é do que um distúrbio também do cu. Agora, meu amigo, morra agora se não for verdade. Quero saber se toda vida que você caga, você não olha para o seu cocô. Outra coisa que todo mundo faz é, quando limpa a bunda, olhar o papel. Eu acho que você quer olhar, tipo, você quer fazer uma comparação. Ah, se eu caguei, deixa eu ver se eu caguei marrozinho, deixa eu ver se eu caguei raladinho, com gotículas. Quantos milho tem? Geralmente só tem um, mas você quer, né? A esperança é sempre que tenha mais de um milho, né? Que aí você já vai arrumar um Mungunzá. Eu quero saber se toda vida que você dá descarga, você não olha, acompanha até o final, se a merda vai-se embora. Por favor, meu Deus. Vai, 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 vai. Porque quando não vai-se embora, meu amigo, bate um desespero. Não, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Volta, cara. Volta, vai-se embora, não me passa vergonha aqui. Vai embora, vai embora. Se fosse lá em casa, do que? De primeira. Calma, no cu. Vai embora. Chatinho. Enquanto isso, o tempo tá passando, e na sua percepção, fudeu. Todo mundo já sabe que eu tô cagando. A maior preocupação de você cagar fora de casa, é fazer com que ninguém perceba que você tá cagando. Então você faz de tudo pra disfarçar. Lavar aqui as mãos aqui, ó. Lavar aqui as mãos. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar aqui. Lavar. Lavar aqui, ó. Lavar. Outra situação complicada é quando você suja a porcelana do amiguinho. Não, a porcelana suja não. Porcelana suja. Oh, meu pai. Meu Deus. É muito complicado. Porque às vezes, ah, não. Tem o quê? Tem uma escovinha velha do amiguinho? Limpa. Tem um chuveirinho. Quando não tem chuveirinho, fudeu. Quando não tem nada, vai com a mão. Limpou com a mão, tá? Vem um mosquito. É complicado, amigo. Isso também já me aconteceu. O foda é que você passa todo esse desespero. Vai lá achando que vai estragar a porcelana do rapaz e cai uma porra de uma merda de carneiro. Quer só a bolinha? Que a porra da bolinha ainda bate na água e o pingo bate no teu cu que tu faz isso aqui, ó. É uma coisa profunda. O cocô bate na água e a água bate na bunda. Quem nunca fez essa poesia linda, né? Presta atenção. Quando o cara tá aqui, ó. Tá aqui, todo empinadinho. Aí vai olhar e o cocô bate na água e ele mela na cara. E o cocô da porra? Nenhum ser humano do planeta Terra tem controle total no seu boga. Por quê? Porque cu é a coisa que mais trai. Você tá dentro do banheiro, aí vem a vontade daquele peito. Tem que botar um pouquinho de força, mas você tá com medo de sair daquele peito. Você calcula cada movimento, meu Deus. Calcula cada centímetro. Você vai, vai, meu Deus. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí o cu te trai. Porra, caiu aqui o... O lixeiro aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho meio difícil você gostar de tanta bosta. Você que gostou, você já sabe o que fazer. Aperta aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal, porque quase toda segunda, toda quinta, todo sábio tem vídeo novo aqui no Chafurdaria. Assiste o nosso último vídeo aqui, o Caio Senhor Teiro. Eu faço o jogo da Grécia e da Costa do Mafim lá no Chafurdaria. Se você quiser comprar camisas da Chafurdaria, essas aqui, é só clicar aqui em cima. Você vai direto pro nosso site. Acompanha a gente nas redes sociais pra você ficar sabendo em primeira mão quando é que tem vídeo novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu.